Música São João, 10 horas e 54 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV Ela entra no vídeo, ela aproveita esse ritmo de São João para se soltar completamente nos estúdios do agora São João, São João É uma celasma, não roda muito, a cabeça não aguenta A minha que não aguenta agora O cinegrafista dos pés, aquele homem que só mostra os nossos sapatos Vai equilibrar Nesta câmera, a câmera 1, se o Gesiel cortar ajuda pra caramba, valeu Gesiel E na câmera 2, o seu Carlinhos, que sempre faz questão de mandar um beijo rodosinho neste dia de São João Eu vou mandar um alô muito especial pra todas as comunidades que levam o nome de São João Tem São João do Tupé, tem São João da Terra Preta, tem São João do Assutu, tem São João do Macunaí Tem São João do Careiro da Várzea e o que não falta é São João na região norte Eu não sei, nem o São João, meu Deus, vai dizer Mas também ele já disse todos, né? Não, tem muito mais Tem? Ai meu Deus, o jornal até caiu Caiu de novo, Marcelo Fica aí, Amaral, pro pessoal em casa enquanto eu pego o jornal aqui Pronto, já peguei Marcelo, as manos são João do programa agora Bora, olha, Amaral, eu quero mandar um beijo Vou mandar um beijo, primeiramente pra Luana Lima, que está ali Porque a gente estava aqui falando Pra que que eu vou mandar beijo hoje? Ela já se escala querendo um beijo Um beijo pra Lu E um beijo, principalmente ali, pros meninos que estão cuidando ali da porta Segura aqui pra mim, rapidinho, mano Preciso mandar um beijo, beijinho Para os meninos que ficam cuidando lá da portaria Lá da entrada e saída, lá do condomínio em quente Que ontem eles entregaram as minhas encomendas Com o maior carinho Manda beijo pra gente amanhã no programa que a gente assiste todo dia Lá, rai, hein? Chegou aí? Chegou aí? Quando eu chegar em casa, me contem Assim é que é bom, Marcelo Asmar Ainda nessa edição do programa, nós vamos formar alguns casais aqui Pra tradicionar o quadrilha do agora A gente já tá vendo ali a Sara A Sara vai fazer par A Sara vai fazer par Com o Gisele, não Com o Gisele, não vai ter essa oportunidade Com o meu querido Gisele Sara e Gisele, levantem a mão e balancem com vontade Porque hoje é São João e vocês vão Vocês vão pular fogueira aqui com a gente O outro casal muito esperto é a Luana Lima Luana Lima, está ali Luana Lima E eu vou emprestar o André Xavier da Segrede Que tá lá atrás ali na engarga Pra fazer par com a Luana Lima daqui a pouco Outros casais vão se formar, inclusive Eu vou fazer par com o quê? Você fica quieta Eu sou a Catirina Vamos formar casal de todo tipo, de todo gênero Não interessa hoje aqui Posso formar um pazinho com o Jefferson? Pode E o Jefferson é bom no arrasta pé Eu vou formar um pazinho com o Jefferson O Jefferson é bom no arrasta pé Jeff, levanta a mão, Jeff E você de casa? Deixa eu te falar Só parece o olhinho dele Só parece o olho Beleza Seu Carlinhos, balance a mão e mande um beijo de bodó aí pra quem tá em casa Eita, foi sem som, mas não tem problema não Daqui a pouco o som chega aí do outro lado Você que tá em casa Obrigado pela audiência Eu gosto desse programa porque nós temos a oportunidade de falar com tanta gente ao mesmo tempo E dessa maneira levar um pouco de alegria aí pro seu dia Um pouquinho da alegria que a gente tem aqui A gente transfere pra você aí do outro lado Se já tiver alegria aí do outro lado Fique muito mais Porque é essa energia que a gente transmite pra todas as casas Pra todos os lares Pra todos os comércios Onde quer que tenha uma TV ligada Ali está a energia positiva do programa agora Bom dia, Marcia Lasmar Bom dia Olha, ele tinha que ser maior ainda Mas é que não cabe, entendeu? Não dá pra expandir esse bom dia Tem que ser emprestação Tem que ser emprestação Aí todos os dias que tem o programa aqui A gente vai dando uns bom dias e a prestação aqui Mas sempre bem caprichados Fala pra gente aí das manchetes de hoje do Agora Impresso Marau, essa aqui é a nossa edição de número 1132 A gente traz aqui uma série de notícias Que o nosso Agora Impresso de hoje destaca Você que comprou o seu jornal aí cedinho Pode acompanhar aí que a Denise Macedo Tá denunciando a Marceline Dizendo que ela mesmo com a tornozeleira eletrônica Tem rondado a casa dela E a academia onde ela frequenta atualmente Tem reclamado, a Denise tem reclamado Dessa conduta da Marceline E o coronel Luiz Bonates Tem dizendo, Luiz Mar Bonates Vem dizendo que se a Denise Tivesse realmente se achado aí em risco Por causa da Marceline Ela já teria comunicado à justiça E com certeza uma viatura teria sido Destacada pra poder fazer a prisão da Marceline Mas enfim, eu acho que a coisa tem que ser avaliada Porque realmente se existe aquele controle de acesso ali Ela tá realmente frequentando locais em que pode a Marceline A Denise também frequentar A Marceline tem que ter esse cuidado Enfim, é destaque do nosso agora impresso Na manchete Também o outro destaque é Preso acusado de estuprar Mulher por vingança Que situação Ele invadiu a casa da... Estou tentando imaginar a situação Eu tô pensando aqui também A Estupro e a manteve em cárcere privado por 5 horas Ele foi até o local cobrar a motocicleta Que havia emprestado para o companheiro da vítima Que situação, né? Que maneira de cobrar a dívida Agora ele vai responder Difícil, né? Por estupro e cárcere privado Exatamente São 10 horas e 59 minutos Se você não comprou o seu agora impresso É fácil de encontrar ele na edição digital No nosso portal de notícias O entempo.com.br De onde você pode acessar aí Do seu celular Do seu tablet E smartphone Você pode encontrar Cadê o portal, Ingrid? Quero o portal aqui na tela Coloca o portal na tela aí pra gente navegar Vamos já navegar no portal E mostrar pra vocês As principais informações aqui Da capital, do interior Do Brasil e do mundo São 11 horas em ponto Você liga, participa Faz a sua denúncia no agora Aliás, Marcela João Você sabe que no nosso portal de notícias O telespectador A pessoa que tá navegando Na internet Tem a oportunidade de ouvir O melhor da música Com a nossa Rádio Web Rádio Web em Tempo Clica lá na Rádio Web em Tempo, Ingrid Por favor Vai lá Navega lá E já clica na Rádio Web A Rádio Web em Tempo Que traz sempre o melhor Da seleção musical No comando do Lobinho E do Emir Fadu Se a Ingrid Não tivesse navegado errado Olha o vírus, Ingrid Pode cortar pra cá Tá bom, deixa Você ouviu falar em vírus? O vírus? É não, mas o Ricardinho lá Sempre separa o som musical Coloca aí Tá aí Rádio Web em Tempo A Rádio Web em Tempo Aliás, é interessante Porque você baixa um aplicativo Aqui no celular Igual eu fiz Tem um aplicativozinho Que você baixa aqui no celular Olha ali Olha ali A senha Olha ali Aí por meio desse aplicativo Você consegue selecionar a música Vou selecionar Selecionei a primeira Vou mudar aqui agora Vai lá Pode mudar, Ricardinho Obrigado, Ricardinho 11 horas, 1 minuto Posso pedir outra música? Eu acerto o dia com ele Mas aí no final Não dá certo Hoje você tá feliz Que a Rádio Web Tá tocando pra você Roupa Nova Adoro, Amaral Adoro Vai chorar? Não, ainda não Antes Vamos fazer o seguinte O programa agora Já tá no ar Pra Marcia Lasmar Curtir Roupa Nova Solta o som pra ela E já já a gente volta Com informação E comunidade pra você Na sorpresa de Roupa Nova Marcia Lasmar Está no ar, gente Como vai ser Roupa Nova Marcia Lasmar Marcia Lasmar Marcia Lasmar Marcia Lasmar Marcia Lasmar Marcia Lasmar Marcia Lasmar